O cara achou que ia fazer o gato aqui na capital, mas não deu certo, trazendo para o estado de Goiás todo esse material que serviria aí para furtar o sinal de TV por assinatura e outros objetos também, dentre esses objetos, vários celulares. Pessoal do COD continua comigo aqui, Tenente Davidson também, para falar com a gente. Tenente, chama a atenção aí essa quantidade de produto trazido para cá, né, ou tentando trazer aqui para o estado de Goiás, e ele vinha num carrinho comum ali, achando que não ia dar nada, não é isso? Boa noite, mais uma vez. Sim, mais uma vez, uma operação exitosa aí da Polícia Militar do estado de Goiás, através do comando de operações de divisa, que logrou o êxito aí em abordar esse indivíduo aqui na capital goiana. Mas lembrando que esse sujeito, ele tentou fugir da equipe de Polícia Rodoviária Federal, tentou a fuga, conseguiu ludibriar lá as forças policiais lá de Jatai, quando foi interceptado aqui, já chegando na capital goiana, com esses produtos aí, que cerca de mais de, o valor dessa carga aí, mais de 200 mil reais, que está avaliada aí essa carga, que estava nesse veículo, um veículo comum, um veículo que foi locado aqui na capital, para o uso exclusivo, para cometimento desse contrabando. Agora, é muito importante a participação da sociedade nesse tipo de coisa. Por exemplo, o cara parou num posto ali, o pessoal percebeu que o carro está meio estranho. Ligar para o código de denúncia é fundamental. Sim, a participação da população de bem goiana é fundamental. Por isso, nós temos aí o nosso código de denúncia, que é através do telefone 9940-3365, 9940-3365. A identidade, ela é mantida em sigilo, ela não é repassada, e a população aí, com a sua parcela de responsabilidade com a segurança pública, fazendo o papel primordial aí, que é denunciar, e chegar até nós a informação da forma mais rápida e precisa possível. Natália, o tenente falou, tentou fugir da PRF, meu amigo, mas não foge não, não dá conta. Primeiro, porque mesmo que consiga aí, por várias vezes, né, fugir da Polícia Rodoviária Federal, ela nunca está sozinha, o pessoal do Código está em tudo quanto é canto. Quando eu estou viajando, eu vejo o pessoal em todo canto, o pessoal trabalha muito. Essa equipe aqui já está há três dias, três dias direto ligados, justamente para dar essa resposta para a sociedade, Natália.